Se foi chamado, é um escolhido, você vai ser vaso, o salto por Deus, já começa a prova, Deus está trabalhando, os teus olhos choram, Deus está te voltando. Deus não dá volta, Deus não suporte, Deus dá vitória, Deus é vencedor, Deus é vencedor, Deus faz mais que isso, para te ajudar. Às vezes o mar é bom para passar, para fazer um vaso, como Ele quer. Passa tudo isso, Deus é vencedor, quem te culpado vai se atirar, esse é o nosso Deus. Reino e o universo, nada é impossível para o nosso Deus. O que Ele faz? 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 Você foi chamado, eu escolhi Você vai ser vaso, usado por Deus Já com essa prova, Deus está trabalhando Os teus olhos choram, Deus está te botando Aleluia, Deus manda a cor, Ele é o nosso forte Pois manda a glória, Ele é o nosso Deus está te botando, ele morre em montanhas Deus faz o mais risco para te ajudar Mas Deus está te botando, ele vai passar Você vai ser vaso, como Ele quer Ação, Deus está te botando Ele é o nosso forte Pois o Senhor vai se atirar Deus, Rei do universo Nada é impossível Para o nosso Deus O reino que há Como Ele faz Como Ele faz Como Ele faz Como Ele faz Aleluia, Jesus Agradeço a oportunidade Agradeço a oportunidade Agradeço a oportunidade Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus